Toda quinta-feira à noite acontece aqui na Feira Coberta de Jatai, a famosa Feirinha da Noite. Aqui a gente encontra uma variedade enorme de comidas típicas e eu vou te falar que tem um pastel que tá cheiroso. Boa noite, Lu, tudo bem? Quer dizer que se a gente quiser comer um pastel cheiroso e gostoso, é aqui que a gente encontra. É isso aí, pessoal de casa, é aqui na barraca da Naviúma, é aqui na Feira Coberta que você vai encontrar uma diversidade de alimentos. É o lugar de você trazer a sua família pra se alimentar, inclusive na nossa barraca não é só pastel não. Você vai encontrar cachorro quente, crepe, tapioca com a comida típica, se você não experimentou, você vem experimentar, que é fit, já percebi que você é fit. Obrigada, Lu. Pois é, gente, olha só, toda essa preparação aqui, essa cozinha, olha pessoal ali fazendo o yakisoba, vocês precisavam de sentir o cheiro que tá aqui. Olha que a gente encontra doces de vários tipos, aqui está a Dona Mara. Boa noite, Dona Mara. Tudo bem? Tudo bem, e você como é que tá? Tô bem, graças a Deus, a gente tá aqui na luta trabalhando, né? Tem muitos anos que a senhora trabalha aqui? Tem 16 anos que eu trabalho na feirinha, é. Mas eu não trabalho só na feirinha, eu trabalho em pecuária, rodeio, onde tem show eu vou, onde tem jogo eu vou, todo lugar que tiver festa em Jatai eu vou. O que a gente pode encontrar aqui na sua barraca? Tudo que você quiser de bom, aqui tem lanche na chapa, cachorro quente, baú, tem salgado, tem, é, faço lanche com linguiça e pão francês também, se você quiser de bom, aqui tem. Tá com a cara bonita, viu Dona Mara? Muito obrigada, viu? E a gente vem aqui provar, porque ó, tá chique. A gente tem muito mais coisas pra mostrar com vocês, vem comigo. É um ambiente bem familiar, bem gostoso. Pegamos ali um yakisoba, ali já fazer propaganda da barraca da Maria. Muito bom, né? Essa feirinha assim é muito bom, assim, questão que vem muitas famílias pra cá. Divertir, toda quinta-feira aí é muito bom. Hoje também tá sendo um dia muito especial, especial aqui, né? Por causa tá tendo um pessoal das igrejas aqui. E além de aproveitar as delícias da feirinha, você também pode conferir como anda a sua saúde. Estudantes do curso técnico em enfermagem oferecem atendimento gratuito. Hoje a gente tá trabalhando aqui, a gente tá ferindo pressão arterial, fazendo teste de glicemia, cálculo de MC, em comemoração do agosto dourado, que é a importância da amamentação. As meninas estão dando orientação sobre a importância da amamentação, sobre o câncer de mama, a importância também da alimentação saudável, né? A feira também conta com vários itens artesanais, como biojóias, objetos de decoração, souvenirs do cerrado, peças de resina e várias outras opções. E adquirindo esses trabalhos, você pode valorizar o comércio artesanal. É um trabalho realmente diversificado. Tem muita gente de Jatai que não conhece ainda, que não sabe da existência da feirinha aqui no espaço da Feira Coberta. E a gente aproveita essa oportunidade pra fazer esse chamamento. Venham conhecer, né, nosso trabalho, o artesanato, que é daqui, é local, né, que tá buscando também trabalhar com a iconografia daqui de Jatai, da região, né, trazendo o cerrado mais presente pra valorizar. Nesta última quinta, a feirinha contou com diversas atrações, como apresentações, louvores e ministrações realizadas pela Cruzada Regional da Assembleia de Deus Missão. O propósito desta cruzada é nós estarmos obedecendo ao índice de Jesus, né. Ele nos ordenou a proclamar o Evangelho pra toda criatura e abençoar as pessoas através da pregação da Palavra de Deus. Música Música Música